E aí galera, beleza? Quem fala é o Aluguinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai tentar fazer uma coisa muito épica, galera, eu já joguei nesse site aqui antes, que é o CSGO Empire, é um site de aposta do CSGO, e galera, foi aqui que eu peguei, se eu não me engano, a minha Dragon Ball Z War Factory New, que, meu Deus, é a alp mais fera do planeta, eu sempre jogo com ela, e foi aquela alp que eu peguei nesse site aqui, vou deixar o link na descrição se vocês não assistiram aquele vídeo, foi muito top, demorou? E esses dias eu fiz um vídeo aqui nesse site também, que eu postei, se eu não me engano, mil dólares de uma vez, e eu acabei ganhando, eu dei muita sorte, fiquei muito feliz naquele dia também, e galera, tô aqui de novo nesse site, porque hoje, manos, eu vou tentar pegar uma faca, muito top, talvez tenha dado certo, depende aí, vocês já estão no futuro, então vocês já sabem, talvez já tenha dado certo, mas vamos ver se vai dar certo ou não, galera, beleza, bom, seguinte, tô aqui então no site, que é o CSGO Empire, quem quiser jogar, eles estão sempre patrocinando o canal, o link tá na descrição, demorou? E aqui no Withdrawal, que é a página onde a gente vê aí os itens, eles estão com dois itens muito tops, galera, um deles é a M4A4 Hall Factory New, beleza, eu até pensei em tentar pegar essa Hall, mas eu já tenho uma Hall Minimal Wear que tem um float muito bom, ela tem poucos riscos, então eu acabei descartando aí a possibilidade de pegar a Hall, mas eles tem aqui, galera, uma faca da nova coleção, que na minha opinião é muito foda, que é a camuflagem que eu, inclusive, consegui naquela caixa lá, camuflagem Lore, né, que eu peguei a Gut Lore, Field Tested, quando eu fiz aquele unboxing das Gamma Cases, então, mas eles tem aqui a Carambola Lore, não a Gut Lore, galera, não é a Field Tested, é Minimal Wear, manos, Essa faca aqui tá valendo mil dólares, mais ou menos, é tipo metade do preço das minhas outras carambistas lá, a Ruby e a Safira, acho que a Ruby custa dois mil dólares e a Safira dois também, então é tipo metade do preço, mas deve ser muito linda essa faca e Minimal Wear, tipo, quase sem nenhum risco, provavelmente, então a gente vai tentar conseguir pegar essa faca hoje, galera, Ela tá custando mil cento e sessenta e três dólares, beleza, e a gente vai tentar pegar ela, bom, eu vou depositar aqui algum item e a gente vai jogar um pouco e vai tentar, tipo, conseguir chegar naquele valor, acho que eu vou depositar essa Carambola Marble Fade, porque eu não vou depositar nenhuma Dragon Lore, nenhuma Medusa, vou depositar minha faca mais cara, então, E a gente vai tentar, tipo, conseguir daí chegar a mil cento e poucos dólares nesse site e tirar a Carambola Lore, galera, vou lá aceitar a Trade Offer, tenho que aceitar aqui no meu celular também e vamos nessa, galera, manos, O negócio vai ser louco, na moral, essa faca aqui custa dois mil reais, mas aquela outra ali deve custar quase quatro mil, então, meu Deus do céu, o negócio vai ser insano, galera, Já tô aceitando aqui, ao vivo mesmo, a Trade Offer no meu celular aqui, né, na Steam, beleza, já deve ter dado tudo certo e a gente vai atualizar aqui e já já a gente vai estar aí com o nosso balance de seiscentos mil, Beleza, já estamos aqui com seiscentos mil, galera, deixa eu ver se... Ela fica aqui, ela tem que sumir, sobe, Mardita, ela tá no meu inventário ainda, beleza, já sumiu ali, Só pra ter certeza que deu certo mesmo e a gente está, então, com seiscentos mil de balance, galera. Bom, vamos começar a jogar, então, galera, a gente tem que tentar chegar a mil cento e alguma coisa, vou colocar aí mil e duzentos, tá bom? A gente tem que basicamente dobrar os nossos créditos e pra apostar aqui é bem fácil, a gente escolhe entre o CT, os dados e o TR e aí se a gente acertar, Por exemplo, no CT, a gente ganha o dobro, se cair no dado, né, a gente vai apostar no dado, a gente ganha 14 vezes e no TR é a mesma coisa que o CT, é o dobro também, galera. Bom, as últimas vezes que rolou aí foi TR, dados, TR, CT. Vamos ver o que vai cair agora e dependendo do que cair, a gente manda ver a nossa aposta, beleza, vamos ver. Eu vou chutar que vai cair TR de novo, vamos ver se a gente tá bom aí de... Ó, estamos bons de palpite, beleza, caiu TR de novo, galera. Eu acho que vai cair mais TR, eu vou mandar duzentos dólares aqui no TR e vamos torcer, galera, vamos torcer pra que a gente se dê bem. Se a gente ganhar essa aqui, a gente já vai pra oitocentos, já foi aí um passo, vamos nessa. TRzinho, safe, vamos lá, vamos lá, moleque, eu sou o cara que tem sorte. Galera tá torcendo pra mim aqui, ó, Lugin God, vamos nessa, meu Deus do céu, quero ver, quero ver, quero ver. Ai, caralho, que azar da porra, o cara falou que o Lugin vai perder, haha, eu vou fechar esse chat, a galera tá torcendo contra eu, mano. Vai, vamos tentar recuperar isso aqui, galera, vamos tentar recuperar isso aqui. Vou acreditar no TRzinho, vai, vou acreditar novamente no TRzinho, eu tô apostando muito alto, eu devia estar apostando mais baixo, mas eu sou burro, eu sempre faço isso. Mas de vez em quando dá certo, vamos lá, TRzinho, TRzinho, safe, 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 moleque. Boa, galera, recuperamos a nossa grana e já lucramos 100 mil, vamos ver a galera da loucura aqui, ó. Ô, Lugin, Lugin animal demais, haha, beleza, ó, eu vou achar o seguinte, nossa, tem que apostar rápido, vou mandar 200 mil, vou mandar TR de novo, galera. Eu vou apostar só no TR, velho, quero ver se dá bom isso aqui, vamos confiar no TR e se a gente ganhar essa, a gente já tá pertíssimo da nossa faca. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, ah, não, cara, ah, não, TR, eu tô puto, não cai TR nunca. Caralho, será que eu confio no TR de novo ou será que eu mando um CT safe? Ai, meu Deus do céu, galera, bom, eu vou confiar no CT dessa vez, galera, 400 mil no CT, vamos ver no que é que vai dar, demorou 400 mil, caramba, vamos mandar tudo, tudo no CT, mano. Nossa, se eu perder agora, fudeu, haha, vai, 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 CTzinho, CTzinho, safe, 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 moleque, eu sou muito pró nesse jogo. Não tem como, galera, não tem como, eu falo que eu sou um mito desses jogos de aposta, eu falo que eu sou um mito, tá, a gente precisa agora de 200 mil, né, 200 dólares. Vamos botar 100 mil no TR, vai, o TR que só ferrou a gente hoje, vamos ver se agora ele dá pra gente um profit aí, um lucrozinho, vamos ver, vamos ver. Boa, mano, boa, galera, beleza, ó, peraí que eu vou vir aqui no withdraw pra ver certinho quanto que a gente precisa, a gente precisa de mais 63, 63, vou confiar mais uma vez no nosso, tô pensando que vai cair CT, hein, mano, vou confiar dessa vez no CT, galera, o CT que deu aí pra gente os mil dólares de uma vez, vamos ver se cai CT e a gente já tem certinho o preço pra knife. Nossa, caiu dados, mano, tá de sacanagem, velho, passou, nossa, mano, por isso aqui que não cai no CT, mano, espera aí, vamos botar 130 aqui, nossa, não acredito que não caiu CT, mano. Agora tem que cair CT, mano, na moral, tá de sacanagem, olha isso aqui, mano, ficou por um centímetro do CT, já ia até minha faca safesaço, meu Deus do céu, vamos lá, galera, vamos lá. Espero que agora dê CT, vai, parou, 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 ai, meu Deus do céu, tô ficando puto, tô começando a ficar chateado, galera. Vai, putz, eu não sei se isso aqui já vai ser o suficiente pra pegar, acho que já vai ser o suficiente, vai. Pô, CT, mano, cê tá de sacanagem que é minha cara, CT, velho, tava dando CT toda hora, quer dizer, deu CT três vezes só, tava dando nada de CT, mas CT deu a maior sorte pra gente. Agora vai cair CT e a gente vai pegar nossa faquinha, vai, vai CT, vamos CT, vamos CT, vamos CT, vamos CT, vamos CT, boa moleque, boa moleque. Quanto que eu tenho? 1.167, sobrou até 4.000, vamos pegar alguma coisa de 4.000 aqui. Vamos lá, galera, caralho, tô muito feliz, mano, consegui uma faca, ó, sempre dá certo, mano, a gente sempre se dá bem. Pera aí, vamos pegar aqui, não tem nenhum item de 4.000, vamos jogar 4.000 no dado, vou jogar 4.000 no dado, vai que a gente ganha, meu Deus do céu, vai que a gente ganha com 4.000. Ai, foi dado, imagina se eu tivesse, não vai dar, não vai dar dado de novo, imagina se eu tivesse mandado no dado um segundo atrás, que eu ia mandar, só pra, tipo, dar um foda-se. Eu ia ganhar 14 vezes 4.000, mano, ia ser, deixa eu fazer as contas, 48, 52, 56, mano. Ah, não, tô puto, galera. Bom, vamos pegar aqui então a nossa Karambit Lore Minimoware, muito safe. Eu vou jogar um pouquinho com ela, pra ver se ela é top mesmo. Manos, provavelmente eu comece a jogar os competitivos e etc só com essa faca, pelo menos por um tempo, tá ligado? Porque essa faca aqui deve ser muito top, mano. Na moral, velho, caralho, o nome dela é Sabedoria. Carambola Sabedoria Minimoware, galera. Isso aí, sigam meus passos, ok? Tomara que vocês deem sorte, eles têm muitos itens feras aqui no site deles e é um dos sites mais fáceis de ganhar dinheiro. Vou falar a verdade pra vocês, eu já ganhei tanta coisa nesse site, eu sou muito sortudo aqui nesse site. Então, boa sorte pra vocês também, galera, eles têm uma Flipknife Gamma Doppler, velho. Essa faca deve estar insana, galera. Bom, vamos dar uma olhadinha na faca lá então. Beleza, galera, já estou aqui no meu inventário e já chegou pra mim a Karambit Lore, galera. Ultimamente eu não tenho muitas facas não, tipo, essas facas que estão aqui, eu vou vender tudo. Vocês sabem que eu já tive muito mais facas, então ignorem essas facosas e não me peçam facas que eu não dou facas pra ninguém. E olha só, galera, chegou aqui a Karambit Lore Minimoware. Caraca, que faca da hora. Eu tô louco pra equipar isso aqui e dar uma olhada nela em game, galera, mas ela parece ser muito, muito fera. Ela não é totalmente perfeita porque ela não é Factory New, mas assim, a Karambit, ela não tem riscos, tipo, no meio. Ela só tem risco aqui no corner dela, que são os cantinhos, né? Mas isso aqui, tipo, no Minimoware, acho que é impossível de não ter. Mas de qualquer jeito, deve ser uma faca insana. Quero muito dar uma olhada nela em game. O play size dela tá mais bonito que o back, então isso é bom, porque ela vai tá mais bonita onde a gente joga, né? Onde a gente vê a frente dela. E, mano, eu não sei se eu tenho uma Dragon Lore nessa conta. Eu acho que eu tenho... Acho que eu tenho uma field test só. Mas eu vou equipar aqui só pra gente... Ela tá toda fodida. Só pra gente ver aí se a mãe e a filha combinam. Beleza, vamos dar uma olhadinha. Beleza, galera, já estou aqui em game pra mostrar pra vocês um pouquinho da faquinha aí. Mano do céu! Essa faca é muito bonita, galera. Na moral, ela é extraordinária, mano. Ela é muito foda. Como ela não é Factor New, dá pra ver que o canto dela ali é um pouquinho riscado. Mas de qualquer jeito, ela tá insana. O play side dela tá mais bonito do que o back side. E, nossa, adorei, galera. Vamos comparar, tipo... Essa Dragon Lore é toda fodida, então nem esquenta. Mas dá uma olhada como é que elas combinam, tá ligado? Tem ali umas partes que são iguais aqui da Carambit. Nossa, muito da hora, galera. Eu vou passar essa Carambit pra minha Smurf, né? Pra nossa conta onde tá rolando o CSGO de Númer Global. Que lá eu tô com a Dragon Lore Factor New. E eu vou jogar com as duas. Eu tenho certeza que vai ser uma combinação muito foda. Na moral, olha só. Tamo muito playboy, mano. Tamo muito playboy. Meu Deus. Ih, bugou o mapa. Olha isso. Que faca da hora, galera. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí desse videozinho. Foi mais pra mostrar pra vocês aí essa faca mesmo. Fizemos umas apostas e deu certo. Então é isso. Deixa um like aí se você curtiu. Tamo junto, galera. Falou! Tchau! 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 Tchau!